Foi desencadeada na manhã dessa quarta-feira, nas cidades de Medina e Itaubim, na região Nordeste Mineira, a Operação Dilúvio. É, a Operação Dilúvio. O objetivo é o combate aos crimes de tráfico de drogas e a atuação de grupos ligados a facções criminosas de outros estados. Aí, ó, olha lá, ó. É de manhã, é de manhã que chegava a porta. 11 pessoas foram presas, 26 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão foram cumpridos em desfavor das lideranças, como chama a polícia, né? As lideranças do tráfico de drogas e organizações criminosas. A ação teve início após investigações do setor de inteligência que interceptou mensagens dos líderes. Ali é reforço de Belo Horizonte, Felipe? Que fardamento ali? Olha! É, filho, aquele é batalhão. Que batalhão pesadão de Belo Horizonte lá, meu filho. Quando ele vem, aí, ó, a investigação interceptou mensagens dos líderes das organizações criminosas dessas cidades. Fantoni, Peço e Vitor Cui acompanharam essa ação policial desde o início da manhã dessa quarta-feira. É, dormiram cedinho ontem. A informação tá aqui. Fala aí, Fantoni. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Penal, realizou a quarta grande operação de combate a crimes e, principalmente, a grupos criminosos que tentam, insistem, em violar a lei e trazer estabilidade social. Vou conversar com o delegado Arthur Vieira. Delegado, qual o balanço dessa operação? Bem, praticamente todos os alvos que nós precisávamos efetuar à prisão foram presos. Cerca de apenas dois que não foram presos aqui na cidade. Dos 13, 11 já estão presos. E nos outros locais também estão sendo efetuadas as prisões de indivíduos que estão em algum tipo de benefício, de liberdade, que estão também sendo conduzidos ao presídio. Com isso, fechado o ciclo de combate ao crime aqui em Medina? Bem, eu creio que, no mínimo, vai diminuir bastante o crime aqui na cidade de Medina. A gente nunca pode falar que vamos zerar o crime em determinada cidade, porque sempre tem resquício desses crimes. No entanto, em questão de tráfico de drogas, de organizações criminosas aqui na cidade de Medina, um dos únicos bairros que estavam faltando uma operação policial para conseguir cercar todas essas organizações era o Beira Rio. Por isso, o nome da operação Dilúvio. Então, acho que conseguimos fazer um trabalho bem feito. Praticamente todos foram presos. A gente entende que a operação foi um sucesso. E a presença da equipe da Cori é importante, porque um dos alvos tinha extrema dificuldade para se chegar, entrar no imóvel. Sim, o alvo que a equipe da Cori foi, era um dos principais alvos. Não ofereceu a resistência, tendo em vista que percebeu que estava cercado, bem como uma equipe especializada lá. Quando percebeu que a equipe ia efetuar a prisão, ele ia entrar na residência dele. Inclusive, ele quebrou o celular dele. E o outro alvo também, parece que houve uma certa resistência de um indivíduo de Teófilo Ottoni, que está aqui em Medina. Sim, um indivíduo de Teófilo Ottoni, que a família, digamos assim, tentou, de certa forma, impedir o trabalho da polícia. Mas os policiais que estavam lá, inclusive a polícia penal também estava nesse alvo, conseguiu controlar bem a situação e efetuar a prisão desse alvo. O que agradeceu, delegado Arthur Vieira. Mônica Médios, logo mais no MG Record, a matéria completa a respeito da quarta maior operação realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Penal, na cidade de Medina, para o combate ao crime organizado. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Tá feito o convite, Fantônio, logo mais no MG Record, 655, com o Saulo Bernardo, a reportagem completa dessa aí, operação dilúvio. Se fosse usar a brincadeira que o rapaz fez no dia que choveu lá, seria a operação dilúvio, né? É, não teve o rapaz que mandou aí, o Gabigol? Foi, olha. Ela mandou os vídeos lá, falou assim, que está tendo um dilúvio, né? É, essa é a operação dilúvio, dilúvio. Ele explicou lá, relação a Rio de Janeiro, a Rio e tal, 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 aí ó. Aí a polícia tá na rua, tá na rua. Agora é aguardar os dobramentos aí, o Fantônio vai trazer a reportagem completa logo mais no MG Record, e a gente vai compreender, porque cada ação, né, esse mandado de busca e apreensão, o próprio mandado de prisão, né, aí vão ouvir as pessoas. Olha lá, Lamoni, ó, olha o tanto de gente lá, ó. Aí, ó, veio de Belo Horizonte. É.